Música Nós começamos esta execução abrindo aqui o nosso gorroquires. Pra quem ainda não conhece, é assim, ele vem com um laço. Então, olha aqui a situação, ó. Tá vendo aqui um lacinho? Fechando todo o novelo. A gente tira aqui, desfaz aqui este lacinho. Vamos pegar a ajuda da agulha? Porque aí vai soltar completamente, ó. Aí ele solta, tá vendo? Ó lá. Então, é bem legal, inclusive, porque quando você for lavar a peça que você for tecer agora, você pode remover o coelhinho e lavar a parte. Ou não lavar, dependendo de qual é a situação. Mas é bem interessante isto. E nós vamos utilizar nesta nossa execução, um novelinho do gorroquires. Eu vou tirar aqui ele por completo, porque a gente vai utilizar... Inicialmente aqui. Bom, nós vamos fazer hoje uma toquinha. E essa touca, ela tem o tamanho indicado de até dois aninhos de idade. Durante a execução, vocês verão aqui embaixo, aparecendo pra vocês as indicações da quantidade de pontos inicial, pra você poder adaptar para outros tamanhos. Aqui, teceremos para até dois anos. Observem aqui embaixo as indicações da primeira carreira, que é exatamente a quantidade de pontos inicial, que dá a diferença dos tamanhos. Eu gosto muito de começar as execuções com o círculo mágico. Então, minha gente, eu dou uma, duas voltinhas assim ao redor do dedo, pode dar mais voltinhas se desejar, e aí é que eu começo prendendo a minha execução aqui com o meu primeiro ponto. Vou erguer três correntes, uma, duas e três. A primeira foi para prender na base. Vou laçar, e ao redor do meu círculo mágico, eu vou tecer uma continuidade de 16 pontos altos para essa minha primeira carreira. Só um detalhe, minha gente. 16 pontos contando com as três correntes iniciais, que faz a vez de um ponto alto. Então, na verdade, nesta continuidade, nós teceremos somente 15 pontos altos. Tudo bem? Outra coisa é muito importante. Não deixem esta pontinha de fio sumir. Você vai tirar ela, ó, tá vendo? Eu boto ela aqui pra trás, pra que eu possa continuar tecendo ao redor do círculo, mas ela não pode sumir, porque nós vamos utilizar ela. Vou tecer os 15 pontos altos, volto aqui ao final para encerrar esta carreira com vocês, e dar continuidade na execução juntas. Na continuidade, então, nós vamos encerrar esta carreira passando a agulha pela terceira corrente lá do início, puxando uma laçada e arrematando. É o ponto baixíssimo. Nós continuamos fazendo uma, duas e três correntes, pois é a altura do ponto alto, que é o ponto que nós estamos utilizando nesta nossa execução. Nesta carreira, para cada ponto de base, nós teceremos dois pontos altos. Então, voltando a agulha aqui nesse primeiro ponto, você vai tecer um ponto alto. Na verdade, você tem o que seriam dois pontos altos, porque nós temos o cordão de três correntes. Eu laço, e no próximo ponto, eu teço dois pontos altos. Você vê o primeiro, e agora, você vê o segundo. E assim, sucessivamente, eu continuarei tecendo até o final desta nossa segunda carreira. Você encerrará esta carreira novamente passando a agulha no terceiro ponto, puxando uma laçada e arrematando com o ponto baixíssimo. Minha gente, o motivo pelo qual nós deixamos sobrando aqui o fio, é pra que nós pudéssemos fechar este miolinho. Então, você vai segurar a sua execução, e você vai puxar o fio desta forma, fazendo com que o miolo, veja só, se feche. Quanto mais você puxar, mais ele ficará fechado. Observem aqui, tá? Você pode deixar mais aberto ou mais fechado, de acordo com aquilo que você desejar. Continue tecendo três correntes no início da execução, lace, e no próximo ponto, você fará um ponto alto. Mais uma vez, lace, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, no terceiro, você fará dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, agora, toda vez que você for aumentar, você fará um ponto alto. Mais uma vez, um ponto alto, sendo um para cada ponto de base. E o terceiro ponto são dois pontos altos no mesmo ponto de base. Desta forma, esta carreira é em vez. Encerre a sua carreira mais uma vez com o ponto baixíssimo, passando a agulha na terceira corrente e arrematando. Nós temos, então, uma, duas e três carreiras executadas. Esta, agora, é a última carreira de aumento. Então, você fará uma, duas e três correntes, laçará, e na continuidade, minha gente, nós vamos aumentar um ponto alto. Na carreira anterior, lembram-se que nós fazíamos dois pontos altos e já vinha o aumento? Nesta carreira, nós fazemos dois, o terceiro, e agora é que vem o aumento. O aumento se dá sempre no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Então, observe que você terá dois pontos no mesmo ponto de base, no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Perceberam? Na continuidade, você faz novamente, então, três pontos altos. Um em cada ponto. Então, acompanhem o segundo, e agora, vocês acompanham o terceiro. Agora, é a hora do aumento. Então, você fará dois pontos altos no mesmo ponto de base. Desta forma, o contorno todo. Novamente, encerramos a carreira passando a agulha pela terceira corrente e arrematando com um ponto baixíssimo. Três correntes para dar altura. E, pessoal, a partir de agora, você tecerá um ponto alto para cada ponto de base por três carreiras. Então, não existem mais aumentos. Eu vou tecer aqui as minhas três carreiras sem nenhum aumento. E eu volto aqui, ao final, para continuarmos juntas. Na continuidade, você fará uma, duas e três correntes. E a partir desta carreira, nós trabalharemos o ponto alto em relevo. Pegando pela frente e pegando por trás. Nós vamos alternar. Então, você vai laçar com a agulha na parte de trás da sua execução. Você traz a ponta para frente, dá a volta no ponto alto, jogando a agulha novamente para trás. Puxa uma laçada e traz essa laçada para fora. Então, você tem a quantidade de pontos normal que você já conhece. Lace, arremate dois pontos. Lace, arremate dois pontos. Nós fizemos pegando por trás. Lace e agora vamos pela frente. Agulha na frente, passo ao redor do ponto alto seguinte, voltando para frente. Puxo uma laçada para fora e vou arrematar agora de dois em dois pontos. Mais uma vez, você laça, a agulha agora estará atrás. Virá para frente, darei a volta no ponto. Puxarei a laçada e arrematarei de dois em dois. Mais uma vez, você laça, agora é a vez de estar pela frente. Então, eu dou a volta no ponto, puxo uma laçada para fora e arremato de dois em dois. Perceba que nós estamos trabalhando agora o ponto barra um por um. Nós vamos trabalhar desta forma por três carreiras. Esta é a primeira. Farei mais duas, mantendo a forma de tecer. Então, pegando pela frente, mantenho pela frente. Pegando por trás, mantenho por trás. Assim que eu chegar na minha última carreira, eu volto aqui. Agora, entramos na fase do acabamento. Então, você fará uma corrente para dar a altura e você trabalhará intercalando um ponto baixo, uma, duas e três correntes que você passará a agulha pela primeira e com uma laçada arrematará, transformará em picô, pulará um ponto de base e novamente um ponto baixo. Novamente, ponto baixo no próximo ponto e uma, duas e três correntes. Passará pela primeira e arrematará com um ponto baixíssimo, é o ponto picô. Pula um ponto de base e no próximo ponto baixo. O nosso contorno será totalmente feito desta forma. Uma vez tendo chego ao final, então, olha lá, já totalmente tecida, nós vamos colocar o coelhinho no meio do nosso gorrinho. Então, é o seguinte, minha gente, você vai puxar, com a ajuda da agulha aqui pelo meio, ó, pelo miolinho, você vai puxar as duas alças, as duas fitinhas de cetim desta forma. Aqui eu puxei uma. Vamos pegar aqui a outra. Pronto, puxei as duas. Vamos virar aqui do avesso. E nós vamos passar por dentro do ponto, então, você vai dar a volta no ponto desta forma, ó. Observem aqui, deixa eu pegar só direitinho, aqui, ó. O ponto, ó, dei a volta na agulha, eu vou passar uma fitinha dando a volta neste ponto. E a outra fitinha vai dar a volta do outro lado. Então, eu vou pegar um ponto aqui e eu vou dar a volta na fitinha. Aqui, a gente vai dar um nó. Ele já está preso. Agora, eu vou trazer as duas fitas para frente novamente. Só que eu preciso ver qual é a frente do coelho, ok? Eu tenho que puxar ele pra este lado. Então, aqui, nós vamos passar a agulha e nós vamos trazer para frente. Assim, olha aqui a situação, ó. Trago aqui. E agora, nós vamos dar uma, duas voltinhas ao redor do coelho, trançando desta forma. E nós vamos fazer um lacinho na parte da frente. Assim, ó. A gente faz... Pequenininho. Pera aí que ficou complicado de puxar aqui, ó. Agora, eu acho que a gente consegue. Aqui, não desfaz, meu filho. Aqui, assim. Ajusta aqui, diminui um pouquinho. Eu acho que fica bonitinho o lacinho, os pequenininhos, né? A gente diminui só pra ajustar. Olha lá. Ajeita bem o lacinho, pra que ele fique bem bonitinho aqui na frente. E você tem, então, a sua peça totalmente tecida. Bom, aqui, é só uma ideia de como você utilizar a fita de cetim que já vem no seu produto, né? Mas, se você preferir sem, é só você deixar aqui dentro e depois fazer o arremate, como nós fazemos na execução de uma forma geral. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela audiência de vocês, desejar a todas vocês uma boa Páscoa. E também, convidar a todos a se inscreverem no nosso canal, pois todas as quartas-feiras nós temos novidades. Aguardo vocês! Tchau!